Aplausos Com mais penas me levanto No meu peito Já me fico no meu peito Esse jeito O jeito de te querer tanto Desespero Tenho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim O castigo Não te quero Eu digo que Não te quero E de noite De noite sonho contigo Se considero Que um dia Hei de morrer No desespero Que tenho de te não ver Estendo meu chão Estendo meu chão No chão Estendo meu chão E deixo-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse Que morrendo Tu me havias Tu me havias A chorar Por uma lágrima Por uma lágrima Por uma lágrima Por uma lágrima Que alegria E deixe-me adormecer Matou Obrigada, parabéns a tezinha